E a tua vida, assim, que eu vi que você teve uma vida, né, você trabalhou como frentista, trabalhou como vendedora de loja, trabalhou como cabeleireira e outras coisas mais que você já deve ter feito, né? Isso aí foi só alguns exemplos. Você trabalhando com isso tudo, você... Eu ia te fazer uma pergunta agora, até me fugiu, mas... Rapaz, eu ia fazer uma pergunta pra ela aqui, até me fugiu. Diretor, quer fazer alguma perguntinha, diretor? Tô sem mais. Tá sem mais? Então hoje o diretor tá sem áudio, aí ele não tá quase se comunicando comigo. Não recebi. É, não recebi, ué. Não recebi, ele não quer falar, ele é assim. Hoje o diretor, gente, que tá fazendo o maior sucesso aí, não quer falar. Deixa eu te falar, como é que tá a tua vida espiritual? Pô, boa pergunta. Então, eu não... O que você acredita? Qual é a sua religião lá? Ou era isso, hoje eu sou isso, ou eu acredito nisso, não acredito nisso? Então, desde pequenininha eu frequentava igreja. Só que hoje em dia eu não sou de ir sempre, mas eu procuro ir, tipo assim, uma vez no mês... Igreja evangélica. É, pra agradecer e tal, mas eu sou aquele tipo de pessoa, da mais depois que eu perdi minha mãe, tipo assim, eu tô comendo, eu tô tomando água, agradeço a Deus. Antes de dormir eu oro. Mas eu não sou de ficar indo sempre na igreja, mas eu acredito que eu acho que Deus tem que estar no nosso coração, né? Não é porque eu não tô indo na igreja sempre que eu não tenho Deus na minha vida. Eu sou uma pessoa muito abençoada e iluminada, graças a Deus. E eu vejo isso pelas... Minha vida, pelas conquistas também. Aí, só agradecer, só gratidão. Não só... Eu odeio gente que fica reclamando da vida também o tempo todo. Uma energia pesada, eu não gosto. É porque nós temos que agradecer, só da gente estar vivo e com saúde. É, isso aí. Né? Acordou, agradeceu. Bebeu, água, agradeceu. Tem que ser uma pessoa grata. Que as coisas fluem naturalmente e é isso. E, tipo assim, você... O que você acha de... Tu acha que Deus... Qual o conceito que você tem, assim... Você acredita no cristianismo, né? A igreja, Deus, Jesus Cristo e tal. O que você acha que Deus, Jesus, pensa de você por você fazer isso? O que você acha? Qual o teu conceito? Como assim? De conteúdo? Tipo assim, será que Deus tá me criticando por eu estar fazendo isso? Não, gente. O que você pensa? O que você, na tua cabeça... Eu não penso nisso, não. O que você pensa? Eu não penso nisso, não. Até porque eu acho que Deus não visa essas coisas, não. De o que a gente tá trabalhando, de qual forma a gente tá ganhando dinheiro. Eu acho que Ele visa das nossas atitudes. Se a gente estiver fazendo o bem, entendeu? Se a gente tá praticando o bem. E acho que... Sobre minha profissão, acho que... Acho que quem visa aí são as pessoas, né? Que tem muito preconceito com isso. Agora é Deus, não.